Fala rapaziada, beleza? Seguinte, estamos aqui hoje com o mod Polícia Que é lá do Rio Grande do Sul Que na verdade é a Brigada Militar O povo chama lá Brigada Militar Do Rio Grande do Sul, troco Então, seguinte, antes de tudo Já peço que você se inscreva no canal, deixa o like Ative o sininho das notificações Para receber os novos vídeos, beleza? E... Comenta aqui em baixo se você é do Rio Grande do Sul Se você é gaúcho, né? Então, assiste o vídeo até o final Que eu vou te ver as viaturas Que tem, as skins Que elas falam da polícia, né? Os comandos e tudo, na verdade Não pode perder, beleza? No final vai ter o tutorial de instalação do GTA, beleza? Então, não perde E é isso, vou lá pro vídeo, troco Beleza, rapaziada Bora começar o vídeo aqui, beleza? É... Mas a gente precisa de uma delegacia para iniciar o trabalho, beleza? Então... Você aperta 7 para escolher um carro, beleza? Vou pegar qualquer um carro aqui Qualquer um não, pegar um que eu gosto, né? Isso aqui, ó Pode escolher a cor Você aperta a maneira 7 para escolher o carro Vou pegar esse aqui mesmo Vamos lá naquela delegacia Spoiler aqui Então... A delegacia para quem não sabe ficar aqui, ó A delegacia ficar aqui para quem não sabe E aqui, ó Só lembrar do nó Bem na frente do nó Vai ficar a delegacia Que é aqui, ó Então, assim que eu chegar lá Eu já volto no fundo, beleza? Então, troco Chegando aqui na frente da delegacia E aqui, ó Aqui a delegacia Você passa o meu carro aqui direitinho, né? Então, chegando aqui Vocês vão apertar a tecla F8 Do teclado de vocês Vai aparecer essa bolinha aqui, ó Essa aqui, pode aqui, ó Girando Vai entrar nele Assim como o azul sumir Você vai escolher a sua skin, ó Tem várias skins Skins nova também, ó A skin da Rokan nova Também Skin feminina Que eu não tenho Vou pegar Essa aqui As viaturas que tem Tem a Duster A Duster da Polícia Civil A S10... A S10... A S10 Werman Ranger Essa aqui é do Choque L200 da... Não sei qual as letra aqui Comando rodoviário A Rokan... Essa aqui Tem a S10 da... Brigada Militar A S10 da Brigada Militar Eu acho que é da Rokan Eu acho que é da Rokan O Helicóptero Vamos pegar aqui a... Duster Você pode escolher um parceiro também de fada Aqui, ó Pronto Pra selecionar as armas Ou você aperta o scroll do mouse Pra pegar a arma Ou você aperta o VPN do teclado Agora eu vou mostrar os comandos de giroflex pra vocês Beleza, rapaziada? Ó Agora eu vou mostrar o giroflex pra vocês Os comandos, né? Pra você ligar o giroflex normal Vocês vão apertar F12 Pra F12 ligar esse giroflex aqui Pra você ligar o adaptado É só você apertar a letra J J ligar o giroflex adaptado Todas as viaturas são adaptáveis Beleza? Aí, ó É... Pra você... A letra G Aumenta e diminui o farol, ó É... F11 vai configurar o giroflex Você aperta e segura a letra H Pra selecionar Aí, ó É... É... F10 do giroflex F9 vai ligar e dividir o rádio Aí, ó Aqui, o 8 do miga C Pronto Esses são os comandos baixos da viatura Se você desce da viatura, ó Deixa eu ver aqui Ó Desce da viatura E vem atrás dela Tem que entrar primeiro na viatura Você vem aqui atrás Aperta a letra E Vocês vão poder escolher uma A Apoio do policiamento com brevidade Lembrando que o rádio tá em português, beleza? Aí, ó Lá do carro você pode escolher A, ó Lembrando que tem que entrar primeiro na viatura Aí você sai e vai lá atrás, beleza? Então, esses são os comandos básicos Beleza, rapaziada? Agora eu vou ensinar vocês a abordar o veículo Beleza, rapaziada Beleza, rapaziada Meu Deus Desligou o rádio aqui Beleza, agora eu vou abordar o meu veículo aqui Para ensinar, né? Deixa eu... vai ser aqui ali, ó Esse aqui da frente aqui, esse azul, ó Vibroflex Aperta contra, ó Do lado direito do teclado Fazer o avião Seja uma aviatura aqui, ó Direitinho Aperta contra, ó Aí sai um checkpoint aqui, ó Aperta contra, ó Lá aparecer os comandos lá em cima lá, ó Você sabe como é batado que seu carro é? Dirigir de modo agressivo Pedir o RG Tá tudo certo, lá embaixo tá aparecendo a informação do veículo Liberar o cara aqui Bora Steve E tem o modo de gasolina também Você pode colocar gasolina, beleza? Vou ensinar aqui, ó Gasolina da viatura tá acabando É só vocês irem no post Aqui, ó Tem a marca do carro aqui, ó É só ir aqui perto no post Posto aqui, ó Chega perto da bomba Aperta a letra N Letra N tem que ter dinheiro, viu? Olha, letra N Deixa eu colocar um código aqui Ó, agora é só apertar a letra N Pra encher o tanque Viu como tá enchendo lá embaixo, lá? O fio de ele tá baixando ali, ó Tá enchendo ali, ó Quando a gasolina acabar A viatura para Ela não anda mais Ó, enchendo Agora eu vou botar uma NPC aqui, ó Esse cara aqui, ó Chega perto do cara Aqui, ó Ó, você mira E aperta a letra L Vai botar a mão na cabeça Aí mira Aperta a letra M Vai botar a mão pra trás Vira e aperta Vira e aperta o número 2 Ele vai deitar no chão Beleza Aí pra liberar ele Você aperta K Deita K Beleza, rapaziada Pra revistar Você tem que ir atrás dele aqui, ó A gente vai apagar a mão Aperta 5, eu acho 5 Vai revistar E o 6 Você para a animação O número 6 Pra liberar Essa pentacarra E o cara vai roubar o carro mesmo É isso mesmo que o cara vai fazer Ah, lasqueira O cara roubar o carro Ah não, roubar não Aqui, olha Aqui, ó Tira a polícia Rapaz, quer roubar na venda Da brigada militar Arroca aí, ó E rapaziada Os créditos das viaturas Das falas Das skins Dos policiais Vão estar aí na descrição Do vídeo, beleza? E O da luz Pra quem quiser instalar Também Vai estar na descrição Deixa eu mostrar aqui Como dar seta Pra vocês Tem mod setas aqui também Tem um veículo aqui Eu acho que tem mod setas Se eu não me engano Tem mod setas Ó, tem Você apertar uma letra C Dá a seta pra direita Letra C Letra Z Pra esquerda O X Liga o pisca-letra Letra X E Shift Você desliga Tá vendo? Ó, perseguição É aquele carro ali, ó Bora pegar ele Já Furiu o pneu, furiu o pneu Fui que eu mostro os comandos aqui de perseguição pra vocês, ó Apertar no set Durante a perseguição Você chama o helicóptero Boa, galera Daqui a pouco o helicóptero chega Não tem mod de atirar dirigindo, beleza? Posso esperar o helicóptero chegar aqui que eu vou mostrar pra vocês E o cara dá seta ainda Rapaz Cadê o helicóptero? Meu Deus Quero mostrar o helicóptero pra vocês Aí nós pegamos o cara Ó aí o helicóptero aí, ó Esperar ele renderizar Ó aí, ó Ih, já era aqui Eu acho que já era, né Cadê o helicóptero? Fechar ele aqui na frente Ih, tá voltando Tá voltando Uma aviatura Eu posso chamar uma aviatura Só pra cá o número 6 Ixi, vem aqui O helicóptero ali, ó Minha aviatura vem atrás Só pegar o cara aqui agora Meu Deus Desce Tira, tira Deita Deita Fala cabeça Fala aqui, fala aqui A pega Seu chave é todo aqui Deixa eu deixar pra ninguém vir pra cá Ninguém passa É doido Mataram pro céu também Deixa eu saber a troca Daqui Ih, mulher Cadê? 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 O helicóptero tá aqui em cima Cadê? Olha Ela vai ser presa aqui Se lascou, hein? Se lascou Solta essa arma aí, Dora Solta essa arma aí Beleza Rapaziada Tamo aqui com uma nova viatura Né Com a nova skin também Que é da polícia feminina Eita Então Eu tomo quatro policiais aqui na viatura Pra você chamar o apoio De maços policiais Só apertar o TAB Mais o botão de espaço Beleza? Vai vir uma viatura Com É Quatro Três policiais pra você Pra ajudar vocês Beleza rapaziada? Lembrando que o download Deixe ele já vai tá na descrição Do vídeo Beleza rapaziada? E os créditos também Tá na descrição Beleza? E é basicamente isso O vídeo Rapaziada Agora eu vou mostrar as viatruzes Uma do lado da outra Pra vocês Beleza rapaziada? E começou a chover Do nada né? Chua de outra lista Eita Deixa eu mostrar um detalhe aqui Olha esse detalhe aí Os NPCs lá de baixo Vai lá chuva na chuva Vou achar a outra aqui Pera aí Chuva rapaziada Beleza rapaziada Tá aqui uma viatura Todas as viaturas Da brigada Da brigada Que tá aqui no GTA Tá aqui uma Lá da outra E tá escuro assim Por causa da chuva Deu crime de chuva Que tá aqui no GTA Olha o truval aí Então aqui É só dar uma viatura aqui Todas com o geoflex Funcionado E vai tá o crédito De cada uma Delas Na descrição Na descrição Deu alfada Olha aí Se eu tivesse caixão Na mão Vocês vão ver Do jeito que eu consigo Baixar Beleza E aqui tá o helicóptero Tá brigado Olha aí Vou pegar uma viatura aqui Todas com geoflex Funcionando Beleza rapaziada Vou pegar essa duster aqui Então é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Se inscreve no canal Deixe o like Ative o sininho Das notificações E é isso Troca Quem quiser estar lá Vai estar o download Na descrição Do vídeo Beleza rapaziada Se você gostou Curta aí Apoie o nosso trabalho Pra nós continuar Beleza Então é isso Valeu Falou E até o próximo vídeo Rapaziada Fui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo